Olá, meu nome é Rodrigo Constantino, eu sou economista, presidente do Conselho do Instituto Liberal e hoje eu quero falar com você sobre liberalismo. O que é liberalismo? Liberalismo é a ideia que coloca a liberdade do indivíduo em primeiro lugar. Existem vários tipos de liberalismo, mas todos eles têm basicamente três grandes pilares. A liberdade individual, o direito de propriedade e a vida. Os direitos à liberdade, à propriedade e à vida foram inicialmente defendidos com maestria pelo filósofo John Locke em seu segundo tratado sobre o governo, no qual ele elenca a importância desses conceitos com base no direito natural. Esses direitos naturais falam dos limites das ações dos indivíduos em relação aos outros indivíduos e também do próprio governo em relação aos indivíduos. Eles também são conhecidos como direitos negativos, ou seja, a liberdade de não ser coagido, de não sofrer coerção por parte de terceiros ou do próprio governo. A vida humana é valorizada pelos liberais porque nós entendemos que cada indivíduo tem a razão e o direito, portanto, de usar a sua própria razão para viver da melhor forma que quiser, desde que não interfira com a vida dos outros. Ao contrário de outros animais que têm que sobreviver por instinto, o homem pode, então, usar a sua volição, usar a sua consciência para modificar o ambiente ao seu redor. E ele faz uso da criatividade para isso. Os insumos existentes na natureza são os mesmos há milênios. O computador é feito com materiais que já existiam há 50 mil anos atrás. O que modificou ao longo do tempo foi o uso desses recursos escassos com base na criatividade, na inteligência e no conhecimento dos homens. Para o melhor uso dessa criatividade e da potencialidade humana, é preciso um ambiente de liberdade individual. Ou seja, que cada um esteja livre da interferência, da ingerência do próprio Estado. E, dessa forma, possa usar a sua parcela de conhecimento e a sua própria criatividade para aplicar da melhor forma que considerar e que julgar em cada ocasião. Ser livre nesse conceito significa, então, você ter direito ao fruto do seu próprio trabalho. Aquilo que você produziu, aquilo que você, em trocas voluntárias, consideradas mutuamente benéficas, caso contrário, o indivíduo simplesmente não participaria delas e que você possa, então, obter o fruto disso para o seu próprio benefício. A garantia de que você não vai ter esse fruto do seu trabalho usurpado, expropriado, roubado por terceiros ou, principalmente, pelo Estado, significa que você vive, então, numa sociedade livre. E isso, historicamente, se mostrou a melhor receita para a prosperidade também das sociedades, ou seja, do coletivo, do bem geral. As trocas voluntárias nesse ambiente de liberdade são fundamentais, então, para o enriquecimento não só pessoal, do próprio indivíduo, como também de toda a sociedade. É crucial compreender aqui que não se trata, portanto, de um jogo de soma zero. A economia não é um ambiente onde José, para ficar rico, precisa tirar de Pedro, que ficou pobre. Ao contrário, nós estamos falando de ganhos mutuamente benéficos, de um enriquecimento geral da sociedade, como a própria história do capitalismo e da revolução industrial demonstra. É bem possível que, se você entende isso e concorda que cada ser humano deve ser livre, deve viver com base nas trocas voluntárias e deve deter o direito de propriedade daquilo que ele mesmo produziu, que você, então, seja um liberal e apenas não tenha se dado conta disso. A partir desses direitos, nós podemos elencar dez princípios fundamentais de toda a sociedade que se pretende livre. A liberdade, o individualismo, o ceticismo acerca do poder, especialmente do poder concentrado, o império da lei, aquilo que os britânicos chamam de rule of law, a sociedade civil, ou seja, as associações voluntárias, a ordem espontânea e não um dirigismo de cima para baixo, o livre mercado, a tolerância, a paz e um governo limitado, sem o qual nada disso seria possível. Nos acompanhe pelo Facebook e pelo YouTube, curta a nossa página e fique atento, então, a cada lançamento desses novos vídeos que virão. Se você gostou desse vídeo, nos ajude também a divulgá-lo, porque a sua contribuição é fundamental para que possamos um dia ter uma sociedade mais livre como essa que desejamos e que sonhamos. Continuaremos promovendo as ideias da liberdade. Obrigado.